Música Bem vindos ao Mágico Padre Pro Especial No programa de hoje vamos falar sobre Superman A revista mensal número 8 e 9 Que vai ter o arco multiplicidade Que eu achei que fosse um pouco maior Mas no fim é um arco pequenininho de 3 edições americanas São as edições 14, 15 e 16 E ainda tem o anual aqui nessa edição número 8 Eles saíram no final do ano passado E acho que eu tenho o mal dos últimos 10, 15 anos Segundo um amigo meu do Arachnofã É o mal da bendelização Do Brian Michael Bendis Que estende uma história de um personagem Que vai comprar pão na padaria em 6 edições E aqui o Peter Tomasi Os dois autores, o Peter Tomasi e o Patrick Gleison Que assinam o roteiro Eles fizeram uma história de multiverso Uma história aparentemente grande Que vai trazer vários Supermans Em uma edição, em 3 edições super rápidas Mas antes disso Vamos para esse anual É um anual bem legal Do Superman Com o Monstro do Pântano A arte é do Jorge Jimenez Com o Alejandro Sanches nas cores E é uma história Olha só essa arte É uma história que a gente vai ver Uma batalha entre o Superman e o Monstro do Pântano Mas é uma batalha Na verdade não necessariamente um contra o outro É algo bem mais psicológico E até metalinguístico Que o Tomasi e o Gleison Eles estão querendo mostrar Nesse anual Basicamente o Superman está investigando Uma seca estranha que está acontecendo Perto da fazenda dele Se encontra com o Monstro do Pântano O Monstro do Pântano fala que o Superman Que está causando aquele problema Porque ele é um Superman de outro universo E a forma que ele vibra Ele traz mais luz solar do que o Superman que existia Que está causando um desequilíbrio ecológico E aí o Monstro do Pântano vai ajudar A transformar o Superman A mudar a frequência vibracional dele Mas no fundo, no fundo A grande mensagem Que os dois autores querem passar E que o Monstro do Pântano Ele informa É meio uma mensagem Metalinguística Para os leitores De abandonar o passado Na verdade não abandonar o passado Assim Tudo que aconteceu no passado Ele aconteceu E foi importante Para a construção Do que a gente é hoje No caso do Superman Do que o personagem É hoje em dia Só que ele tem que aprender A aceitar as mudanças E olhar para o futuro É aquela coisa Viva o presente O melhor possível Para você ter um futuro Para você curtir O futuro que você está construindo E não Se apegar ao passado De uma forma que você fica preso nele E é isso Os dois autores estão querendo Passar uma mensagem Para os leitores Que as mudanças Elas vêm Para bem ou para mal Elas são necessárias Então Viva essas edições Que estão sendo Escritas e desenhadas Agora Para que A gente possa aproveitar o amanhã É uma história Bem simpática Bem divertida E depois já começa A história do Multiplicidade São vários autores Vários desenhistas Embora seja o Tomás e o Gleason Como Nos desenhos Nos desenhos E cores O Tomás e o Gleason São nos roteiros E vários desenhistas E coloristas No resto das edições E Esse é um arco Que vai me lembrar muito Aranhaverso Onde tem um personagem Onde vários Homens aranhas Eles acabam se reunindo Para se proteger De um ser Ou de seres Que estão Se alimentando De Pessoas com poderes Do Homem-Aranha Aqui São É um ser Que tem vários outros Minions Que vão caçar Supermãs Pelo multiverso E vão E esse cara Ele vai Reunir esses Supermãs Para retirar o poder dele E no fim Ele quer Simplesmente salvar O próprio universo Reunindo o poder Desses todos Todos esses personagens Nele próprio É uma história Que lembra muito Esse arco Do Aranhaverso Mas que se resolve Em três edições Apenas Três edições Americanas Embora dá para considerar Que ela vai ter Consequências Para o futuro Uma das coisas Interessantes É que Os dois autores Eles fazem Eles fazem referências A vários A várias passagens Do universo DC Seja aqueles Aquelas passagens De crise Crise nas infinitas terras E as outras crises Até Influências muito grandes Do Graham Morrison E do seu multiverso Com a sangria A gente tem o conceito Musical ligando Todas as realidades E eles ligam De uma forma Bem Bem interessante Aqui um pouco mais Da arte Da primeira edição E Acho que uma das coisas Mais legais É que isso agrada Os leitores mais antigos Mas mesmo Tirando todos Esses elementos A história Continua sendo divertida É possível entender Todo o Toda a narrativa Simplesmente Quem começou a ler A partir dessa edição Quem começou a ler A partir do Renascimento Porque ele vai Você tem que aproveitar Dá pra aproveitar Só com o essencial Uma batalha De vários supermãs Contra Um grande vilão Que aparentemente É impossível De se vencer Nessa história também Acho que Acima de tudo Vai colocar O Clark Kent O Superman Do pré-Flashpoint Como O essencial O mais completo E preparado De todo mundo Bem É uma história Bem divertida Ela Dá pra se aproveitar Em vários níveis Do mais básico Das batalhas Do encontro Do multiverso Até os elementos Mais Mais complexos Que vem do Graham Morrison Da crise Nas infinitas terras E Dessas várias referências Desses vários easter eggs Então Eu volto a dizer Que Superman É uma das revistas Mais legais Superman Action Comics Uma das revistas Mais legais Do Renascimento E essas edições Oito e Nove Assinando embaixo Pelo menos pra mim Eu tô gostando Bastante Então Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem lá O Tapioca Leiam o Tapioca Mecânica Também Mas assinem O Chapéu do Presto No Facebook E a gente conversa Tanto aqui Quanto no Facebook E no Facebook Eu ainda tô colocando Algumas coisas Umas coisas diferentes Não sei se eu trago Pro canal ou não E a gente vai conversando Comente aqui Também O que vocês acham Superman Dessas crises De tudo que tá se passando No Renascimento E é isso aí Bons quadrinhos